Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje trago para vocês um melhor site para encontrar os kits mais atualizados para DLS e FTS, então já vai deixando seu like, e caso não seja inscrito ainda, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Para não perder mais nenhum vídeo novo, como vocês sabem em alguns clubes europeus como o Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Juventus já lançaram os novos uniformes para a temporada 2019-2020, então eu resolvi recomendar para vocês um melhor site de kits para DLS e FTS. Como vocês podem ver, eu já instalei o novo kit do Real Madrid, eu particularmente gostei muito dele porque tem alguns detalhes dourado, ele está realmente muito bonito. E para vocês instalar os kits, é bastante simples e rápido, primeiramente vocês irão até a descrição do vídeo, clicar no link do site, aí vocês irão ser redirecionado para a página inicial do site. Nela vocês irão dar de cara com kits atualizados disponíveis, como do Barcelona, Liverpool, Ajax, entre outros kits. Para que vocês possam achar um kit específico mais rápido, vocês podem pesquisar ele aqui. E quando vocês acharem o kit que vocês querem instalar nos clubes de vocês, vocês irão clicar nele. Como exemplo eu vou usar esse kit da Roma, porque ele está incrível. Em seguida vocês vão copiar, a URL do kit. Feito isso entre no seu DLS 2019. Vá até a opção personalizar equipe, e em editar kit, caso você tenha um kit já instalado clique em excluir, e depois clique em download. Bom, agora vocês vão clicar e segurar nessa barra de URL, e em seguida clique na opção colar, e em confirmar, agora clique em OK. Feito isso o seu kit já irá estar instalado. Vocês podem fazer isso com os kits, fora em kits terceiro, e também com o logotipo, é o mesmo processo. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenha gostado. Se você gostou já deixa aquele like aí, e também um comentário sobre o vídeo. Tamo junto falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.